Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Lembrando que nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e o nosso tema hoje, no nosso centésimo quarto episódio, é vocação e missão. Lembra que esse programa está sendo gravado, está disponível em áudio nas plataformas de podcast do Spotify, Google, Apple e também no YouTube do Instituto Católico de Liderança. Se você estiver assistindo no YouTube, não esqueça de curtir o nosso canal e também se inscrever para receber os nossos conteúdos. Uma outra forma de escutar o nosso podcast é através do aplicativo de meditação católica Seedtime, fica o nosso convite, para quem não baixou ainda o Seedtime, baixar o aplicativo. E o aplicativo de Seedtime, ele visa ofertar conteúdo para aprofundar a Sagrada Escritura e criar o hábito da oração diária. Então temos diversas meditações, temos música lá também, então podemos fazer uma meditação guiada, ou também através de músicas, temos o terço, então temos diversos conteúdos. E lá tem uma caixinha, um ícone lá, que é do podcast Café com Fé, onde todos os episódios também estão disponíveis. Então são várias formas de ouvir ou assistir o nosso conteúdo, então fica esse nosso convite. E no Seedtime também, se você quiser alguns conteúdos exclusivos, nós temos a assinatura premium, que é de 10,90 mensais, ou 119,90 anuais, e aí você tem alguns acessos exclusivos, também é possível compartilhar as meditações. Então fica esse convite para baixar o Seedtime. Pois bem, nosso tema de hoje é vocação. Na ocasião do Dia Mundial da Oração pelas Vocações, o Papa Francisco comparou a vocação ao trabalho de um escultor, ou melhor, o escultor divino, que, com suas mãos, nos faz sair de nós mesmos, para que se delineie em nós a obra-prima que somos chamados a ser. E citou uma frase que é atribuída a Michelangelo, de que no interior de cada bloco de pedra há uma estátua, cabendo ao escultor, a tarefa de a descobrir. Pois bem, então para tratar do tema vocação e missão, tenho a grande alegria de receber o padre Rogério Tadeu Mesquita Marques. O padre Rogério é da Diocese de Iguatu, no Ceará, e está ajudando atualmente como vigário paroquial das paróquias Cristo Bom Pastor e Nossa Senhora da Paz, na Arquidiocese de Porto Alegre. E também é capelão do Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O padre Rogério também está fazendo doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e possui mestrado em filosofia pela Universidade Pontifícia de Salamanca. Pois bem, padre Rogério, seja muito bem-vindo. Uma grande alegria a sua presença. Obrigado, Adriano. É uma alegria estar aqui contigo nesse podcast e para a gente conversar um pouquinho sobre a vocação e sobre os donos de Deus para a nossa vida e para a vida dos outros ao nosso redor também. É, mas uma alegria. Mas, padre, normalmente como é que eu inicio o programa, né? Sempre para quem me conhece e gosta muito do senhor, mas tem pessoas que não me conhecem, né? Então, se eu pudesse contar um pouquinho da sua história, né? E ao senhor, para a gente poder chegar e falar desse tema tão importante, que é a vocação nesse ano das vocações, né? Maravilha. Então, vamos lá. Então, a história de amor de Deus por mim começou quando ele me criou, né? Eu nasci dia 13 de junho de 89, em São Paulo. Minha família é uma família... Não sei se a gente pode dizer típica paulistana, porque em São Paulo a gente tem uma mistura de todo mundo, né? A família do meu pai é do Ceará e a família da minha mãe é de Portugal. E eu cresci numa família super religiosa, de maneira especial, perto dos meus avós portugueses. Eles moravam quase ao lado da nossa casa. Eu cresci muito pertinho do meu avô e da minha avó. E eles me ajudaram a manter uma relação de fé muito concreta e muito simples também. Eu me lembro, meu avô... Meu avô faleceu quando eu tinha oito anos, mas era típico a gente, de repente, chegar depois na missa de domingo, na casa dos avós, para jantar. E eu buscando o meu avô, minha avó na cozinha preparando o jantar, eu buscando o meu avô, encontrava no quarto que era da minha mãe, quando minha mãe era criança, e rezando o terço em silêncio, né? Então, para mim, era algo muito normal ver meu avô rezar, ver minha avó rezar. Meus pais também, a gente sempre ia para a missa no domingo. O padre também era uma figura muito presente, um padre espanhol que ficou 40 anos na minha paróquia. Ele sempre passava por uma loja que meu avô tinha. e sempre de tarde a gente via, se eu estivesse ali pertinho com o meu avô, via a presença do padre. Era bem interessante, bem bonito isso. E foi esse ambiente que eu cresci. Também fui em escola católica. Eu comecei com seis anos na escola que minha mãe estudou a vida inteira, depois minha irmã estudou a vida inteira também. Escola de umas irmãs vicentinas da Bélgica, no centro da Penha, em São Paulo. Enfim, a vida religiosa era algo natural. Algo que me impressionou muito também, para mim, foi quando a gente foi para Portugal visitar a minha família, a família da minha mãe. E uma irmã do meu avô era religiosa. Inclusive, ela faleceu quando fez 50 anos de profissão religiosa, no dia da Assunção de Nossa Senhora. E eu me lembro que ela nos guiou na visita por Fátima, mas também era a tia da minha mãe, então era algo muito natural, né? Muito bonito ter uma figura religiosa na família, que se entregava totalmente a Deus e que era gente como a gente. Muito bonito foi perceber isso. E eu, depois, quando voltei para o Brasil, escrevia muitas cartas para a minha tia. Eu me lembro uma vez que eu escrevi uma carta, mandando um crucifixo pequenininho para a tia Freira, que eu chamava ela, assim, falando, tia, eu estou entregando para a senhora o que é mais valioso para mim. E coloquei na carta e mandei para a minha tia. E a gente tinha muito essa correspondência. Enfim, eu acho que é importante perceber isso no início. Não é que toda vocação tem que ter um berço super católico, né? Mas foi a história de amor de Deus por mim. Passou por aí, passou pela minha família. Eu acho que isso é bem importante também. Mas eu não fui para o seminário quando era criança, né? Então, eu... Quando mudaram o padre da minha paróquia, então o padre espanhol se aposentou e veio um padre ali de São Paulo mesmo, ele pediu para uma senhora, uma sacristã, chama Dona Reutildes, uma senhora de uma família italiana, de um nome bem diferente, mas é uma querida, uma querida. Ele pediu para ela buscar coroinhas. E eu me lembro, era o sábado do Domingo de Ramos, meu avô tinha uma oliveira em casa, ele fez um Portugal pequenininho em casa. Então, tinha oliveira, tinha videira, tinha tudo que é de Portugal. E no sábado, antes do Domingo de Ramos, a gente levava sempre esses ramos para a igreja, para depois distribuir. E meu pai estava levando, eu fui com meu pai. Na sacristia, essa senhora chegou para mim e falou, olha, você não queria ser coroinha? E eu meio que queria dizer que não. Mas eu não sabia nem como dizer que não e nem sabia o porquê dizer sim. Então, eu meio que fiquei assim, sem saber o que responder. Aí ela disse, olha, sábado que vem é a Vigília Pascal. Então, aí você ajuda a gente, tá bom? E aí eu meio que disse um sim, que fosse assim, de qualquer jeito, né? E no sábado santo, de fato, foi quando eu comecei a ser coroinha. Era 22 de abril de 2000. E a partir daí, eu comecei a ajudar nas missas que a gente sempre ia no fim de semana. Até que, em agosto, nós começamos a fazer a promoção para outras pessoas, para outras crianças, né? E aí começaram a vir coroinhas e encorpar esse grupo, que, por enquanto, era só formado por mim mesmo. Então, esse foi o meu ambiente de criança também, o grupo dos coroinhas na paróquia, que eu era o líder, porque era o primeiro. Era um líder natural por tempo, mas também porque depois eu é que tinha que dar formação para os que estavam chegando depois. Em 2003... Não, deixa eu falar, né? Não, o senhor falou do... A vocação pode acontecer depois, em outros momentos, mas o senhor teve realmente um carinho, né? Ao longo de toda a história, né? Seja com a tia, com os avós, foi construindo esse cheio bonito só. É, e eu acho que como é bonito a gente perceber, olhar para a nossa história e fazer essa memória com amor, a partir da fé, né? É a gente perceber que Deus, ainda para as pessoas que não tiveram uma história de fé muito clara, Deus toca a nossa história. E ele vai levando com a sua providência os acontecimentos para que a gente chegue em momentos que a gente pode dar um sim maior. mas já ele vai levando a nossa história e o nosso coração, a nossa vida, para que a gente consiga dar esse sim em algum momento da nossa história. Então, não é uma coisa que cai de repente do céu, né? Sim. E começa do nada. Eu acho bem interessante perceber isso. Mas um ponto, um momento que foi bem de mudança foi quando, em 2003, eu fui crismado. O bispo ali da diocese, era São Miguel Paulista, Dom Fernando Legal, ele foi crismar na minha paróquia e depois foi jantar em casa. E em casa, na casa, nós fomos até para a casa dos meus avós para jantar. E o bispo me convidou para entrar no seminário. Ele era salesiano e já tinha seminário menor no interior de São Paulo, então eu poderia ir para lá. Eu tinha 14 anos naquela época. Só que, enfim, meus pais ficaram meio balançados, como dizer não para um bispo. Mas o meu padrinho de crisma, que era o paroco, ele disse, de jeito nenhum, tua paróquia é o teu seminário. E eu fiquei muito bravo com o meu padrinho de crisma, no dia da crisma, mas fiquei muito bravo depois com os meus pais. E aí eu falei para os meus pais, não, então eu não vou ser padre em colégio de freira. Então eu não quero ficar no colégio de freira. E eu pensei até em ir para um colégio marista, para o arquidiocesano. Só que, para quem conhece São Paulo, Penha e Vila Mariana, é tipo, eu ia ter que passar por metrô, porque até ir de carro ia ser impossível. O trânsito de manhã cedo em São Paulo ia ficar totalmente inviável. Minha mãe até meio que ficou balançada para isso, mas meu pai disse assim, de jeito nenhum, você continua na tua escola, é uma escola boa, enfim, e você depois do ensino médio vê o que vai fazer. O meu padrinho dizia a mesma coisa, ele fala, não, você depois da escola ainda vai para uma faculdade, faz tua faculdade e depois entra no seminário. Todo mundo tinha planos para a minha vocação, né? Só que aí eu continuei na mesma escola, era o primeiro ano do ensino médio, seis meses depois, em junho, chegou um padre, vestido de padre, falando estranho, apresentando um projeto de missões na Amazônia, era o padre Peter Shackleton, ele era legionário de Cristo, e ele estava apresentando a juventude missionária. Eu achei estranho, porque não era normal ver um padre vestido de padre, não era normal um padre usando computador e apresentando uma coisa assim, nossa, super incrível, profissional, foi algo que me impressionou muito. E ele, no fim da apresentação, passou uma ficha para que a gente fizesse a nossa inscrição ou o nosso interesse. Eu preenchi a ficha, eu me lembro de uma pergunta que era por que você gostaria de ser da juventude missionária? E eu respondi, porque eu quero ser sal e luz no mundo. E depois, o padre ligou para a minha casa, por acaso eu atendi, e eu falei, ah, padre, pode vir em tal dia. Quando eu desliguei, meus pais perguntaram, o que você disse? Quem você convidou? Aí eu expliquei tudo, eu falei, não, eu estou indo para a missão na Amazônia, meu pai disse, de jeito nenhum, como que você vai para a Amazônia, com 14 anos de idade? E eu disse, não, mas o padre vai vir aqui, tranquilo, pronto. Era um padre que estava chegando, meus pais não iam deixar na rua, né? E o padre chegou, apresentou, disse que de início não era para a Amazônia, eles não levavam os primeiros já para a Amazônia, faziam missões em São Paulo. E meu pai disse, ah, em São Paulo eu até deixo. O padre saiu, com o sim do meu pai, e o meu pai só disse para mim, eu aposto que vai ser em uma favela. E era em uma favela. Apesar que o padre nos recebia em um colégio, em um colégio no Ipiranga, e depois levava a gente de van para uma favela. Minha primeira missão foi na favela da Vila Prudente. E foi impressionante, porque a gente ficou no centro da favela, numa creche, que era tudo para criança de dois anos, né? Foi a primeira vez que eu vi gente com arma, que não fosse policial. Foi a primeira vez que eu vi gente com droga. Às vezes eu batia num barraco, porque a gente fazia visita de barraco em barraco, de casa em casa. Uma vez eu bati num barraco, eles viram que era agente missionário, fecharam a porta, e eu bati de novo. Eu falei, a gente está só querendo rezar uma ave maria com vocês. E eles estavam fazendo como colocando droga em plásticozinho. E foi uma experiência impressionante. Impressionante. Mas a maior experiência da favela da Vila Prudente, e que tem muito a ver com a minha vocação, foi quando o padre Peter Shackleton estava descendo uma escada de madeira no fim de um corredor. E ele olhou pra gente, pro nosso grupo, e disse, eu acabei de confessar uma senhora que fazia 60 anos que nos confessava. E eu falei pra mim mesmo, eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. E a partir daí, pronto. Isso foi 20 a 22 de agosto de 2004. Cada mês a gente tinha uma missão. Em setembro, nós fomos pra Arujá, pra o seminário dos legionários, pra que a gente fizesse um retiro da juventude missionária. Eu vi que tinha seminário menor ali, mas fiquei em silêncio, porque um amigo meu disse que queria entrar e depois nunca mais foi pra missão. E eu queria continuar indo pra missão. Eu queria deixar. Mas em novembro, o padre Peter, em direção espiritual, me convidou pra entrar no seminário. Só que aí eu fiquei balanceado, porque um ano antes, em novembro também, do ano anterior, meus pais já tinham dito que eu não entraria no seminário. E meu padrinho de Crisma é muito menos. Então, eu simplesmente pensei, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou convencer meus pais de me deixarem entrar no seminário? Eu fui pra casa depois da missão de novembro e a semana inteira passei falando pros meus pais. Ou pra minha mãe, sobretudo. Ano que vem vocês vão me visitar no seminário. Ano que vem vocês vão me visitar no seminário. O que aconteceu foi que no sábado era a confissão da minha turma de primeira comunhão, porque eu era catequista também. E o padre, que tava ajudando o meu padrinho, ele tocou o meu ombro e disse assim, Rogério, o teu seminário é a tua paróquia. Eu acho que o meu padrinho já tava meio que desconfiado que os legionários iam me levar pro seminário, porque eu já tava indo em missão todo mês, pelo menos um fim de semana no mês. O que aconteceu foi que eu cheguei em casa e minha mãe perguntou, Rogério, que história é essa que ano que vem eu vou te visitar no seminário? Aí eu explodi. Minha mãe apertou o botão. Aí eu falei, vai mãe, e vocês vão ter que deixar eu ir pro seminário, ou sim ou sim. Aí quando eu virei pra trás tava meu pai. E aí eu gelei, porque uma coisa é eu falar com a minha mãe, outra coisa era com o meu pai. E quando eu olhei pra trás, meu pai só disse assim, mas calma, você vai poder continuar teus estudos, tudo reconhecido? Eu falei, lógico pai. Aí meu pai disse assim, tá bom, então eu deixo. E aí eu não acreditei. No dia seguinte, o padre Peter já tava em casa entregando os documentos pra gente fazer a matrícula no seminário. Mas isso foi questão de seis meses, porque também o ritmo de Deus foi apresentar os legionários o seminário na escola que eu não imaginava que ia ser caminho pra eu ser padre. Então isso foi muito interessante como que foi o ritmo de Deus na minha vida pra eu dar esse passo pro seminário. E foi quando eu entrei no seminário dia 3 de janeiro de 2005 pro segundo ano do ensino médio em Arujá com os legionários de Cristo. Eu acho que se eu começar a dar detalhes desse jeito, a gente vai tipo duas horas eu falando. Não, não. Não, mas a história é tão linda que fiquei absurto aqui porque tenho ouvido porque é isso, né? Uma história que foi se construindo, né? E não, é maravilhoso. Até para aproveitar, né? Só lembrando que o podcast de Café com Fé nós tínhamos um episódio que foi o número 88 que foi com a Maria Beatriz Genari e ela, ele escreveu um livro que foi o Sim a Deus da editora WT Intelligence que contém o relato de 20 sacerdotes sobre o chamado que eles receberam. Que bonito isso. Nós estamos agora no ano das vocações. O senhor me falou esses dias que também trabalhou durante um período com vocações, né? Como sacerdote já trabalhou com as suas vocações. E me chama muita atenção assim o paralelo que eu fiz na leitura lá do início, né? Da fala do padre do Papa Francisco desculpa, né? Sobre ele fez o paralelo com Michelangelo, né? Acho que cada bloco de pedra tem uma estátua que a gente tem que descobrir ali dentro. como é que como é que é esse processo de discernimento assim, aí é pelo outro lado, né? A sua história o senhor contou, né? Assim como o padre fez aquele papel lá de buscá-lo como é que o senhor quando trabalhou com vocações como é que funciona isso? Como é que como ajudar as pessoas a entenderem que é um chamado a discernirem como é que funciona esse processo? Então, eu logo quando no início do meu seminário eu sempre estava ajudando também os que vinham para o seminário para fazerem convivências vocacionais isso na apostólica no seminário menor no noviciado e eu achava bem interessante algo que é comum a todos tem uma inquietação não é normal que eu tenha uma inquietação e eu fique de braço cruzado diante dela eu acho interessante isso se Deus colocou no meu coração que eu posso ser padre enfim ou alguém ser freira ou alguém ser missionário ser monge ou vamos dizer uma vocação mais geral ou mais específica para fora da vida consagrada para fora da vida de uma maior consagração a Deus se está me colocando no coração que enfim para ser professor para ser médico enfim empresário eu tenho que dar uma resposta a essa inquietação ainda quando a gente não pensa em relação a Deus mas muito mais quando a gente pensa em relação a Deus porque se eu tenho uma inquietação no meu coração eu não posso simplesmente fingir que eu não tenho eu tenho que dar uma resposta eu tenho que orientar essa inquietação e sobretudo quando a gente está falando em relação a vocação mais sobrenatural ainda que é de uma maior consagração a Deus nosso Senhor como é na vida consagrada ou ao sacerdócio ou enfim até em família saber se Deus está me chamando para casar ou não e dentro da família quantos filhos Deus está me chamando para ter eu não quero simplesmente ser aquele que estou levando o volante da minha vida e ir para onde eu quero ir acho que essa abertura para a vontade de Deus é essencial é essencial a gente perceber primeiro uma inquietação que não surge do nada então a inquietação já é a semente da vocação que eu começo a perceber mas um segundo passo eu estar aberto a essa novidade de Deus muitos amigos meus alguns que são legionários outros que depois enfim seguiram outra outra vocação me relatavam quando chegavam no seminário para as convivências vocacionais que a primeira coisa que pensavam é ah eu não quero isso não é o que eu gostaria nesse momento de fazer nem é o que eu gostaria de fazer na minha vida mas eu percebo que eu tenho essa inquietação e eu quero saber que inquietação é essa eu quero dar passos então acho que primeiro se a gente fosse colocar alguns passos é primeiro perceber se eu tenho essa inquietação eu tenho que dar uma resposta se eu tenho que dar essa resposta primeiro eu tenho que estar aberto a dar essa resposta eu tenho que estar com meu coração aberto para isso é interessante padre Peter Shackleton quando eu já estava direcionado para o seminário ele dizia Rogério medita na vocação dos apóstolos então cada dia desde o momento em que eu sabia que eu estava para ir para o seminário eu pegava o evangelho e lia ou quando Jesus chamou Pedro ou quando Jesus chamou enfim João o chamado do apóstolo podia me ajudar a perceber também como ia ser meu chamado mas não só o chamado a resposta também perceber quem era que estava me chamando e que era por amor não era simplesmente para fazer minha vida impossível nem para cortar todos os meus planos porque ele enfim queria com que minha vida fosse infeliz é totalmente contrário eu acho que é importante ter esses esses passos eu sinto a inquietação eu abro meu coração para para esse para essa novidade de Deus na minha vida e eu dou passos um dos passos é sim conversar com alguém para que possa me dar orientação é eu ter um diretor espiritual eu ter alguém que me aconselhe a gente nunca na vocação é um long ranger como aquele que coloca a mochila nas costas e vai subir a montanha sozinho e vai enfrentar a montanha sozinho a gente não precisa isso Deus não deixa com que a gente fique abandonado nessa aventura da vocação e é importante que a gente não se sinta desse jeito e que a gente use os meios e lógico essa abertura de coração segue a oração a oração a proximidade dos sacramentos a proximidade de Nossa Senhora que é aquela que não só nos deu exemplo de como dizer sim a Deus mas também nos ajuda a dizer sim a Deus eu acho que esses passos são essenciais e pouco a pouco a gente ir deixando ser guiado pelas circunstâncias que Deus coloca em nossa vida eu acho estranho quando a gente pega a nossa vocação como se fosse quando a gente vai pra um restaurante e pega o menu o que que eu vou escolher pra minha vida o que que eu vou o que que eu gosto de fazer nesse sentido eu olhando pra minha vida pra minha vocação eu pensava não Deus Deus não ia me chamar pra eu ser sei lá missionário do verbo divino porque eu nunca encontrei alguém missionário do verbo divino na minha vida com certeza tem gente vocacionado pra ser missionário do verbo divino mas Deus colocou os legionários de Cristo né e depois colocou a diocese de Iguatu na minha vida e eu acho que esse é o ponto é você perceber que a nossa vida é um diálogo com Deus Deus vai falando fala pela sagrada escritura fala pelo sacrário fala pela cruz mas fala pela vida se a gente fica fechado ao que a gente já tem planejado é complicado porque aí a gente não deixa Deus falar ou a gente não tá aberto a próxima fala de Deus na nossa vida né vocação é muito isso é a gente perceber que não é só um chamado mas é um diálogo porque de nada adianta Deus tá chamando a gente e e a gente não responder ou a gente responder uma coisa nada a ver né enfim eu acho que a gente tem que ir por aí nesse sentido da vocação é e esses dias eu tava falando com um pai né tava contando sobre a filha que ela foi um tempo colaborar né então pra quem não conhece colaborar é quando um jovem às vezes fica seis meses ou fica um ano também às vezes uma senhorita na casa das consagradas por exemplo atuando né ou com com os padres também dando uma atuação e e aí um dia esse pai perguntou pro diretor espiritual da filha né mas ela vai vai ser consagrada né ele perguntou curioso o pai né e aí o padre disse não 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 ela tem muito claro que a vocação dela é para a família né como leiga para a família né então eu acho que é importante isso que você falou da oração né de estar aberto e ter oração né e as leituras a bíblia né todos os sacramentos como lhe ajudando mas o diretor espiritual acho que também ajuda nesse processo né e e aí assim não é uma ele não quer comprar só pra ele ele quer salvar aquela alma né aquela alma pode ser virando sacerdote pode ser virando consagrada ou pode ser uma vocação leiga pois é não isso é essencial eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos a minha irmã uma vez me ligou e ela começou a chorar ela estava no terceiro ano do ensino médio e ela no começo do terceiro ano ela ah eu não sei o que eu vou fazer ela ficou desesperada aí a primeira coisa que eu falei pra ela depois de deixar ela explodir falar tudo chorar bastante foi por que que você não chama as consagradas pra conversar contigo porque minha irmã era do ECID na época que é o grupo do Reino Cristo e pra as crianças e adolescentes e eu falei simples então conversa com elas conversa coloca tudo isso pra fora e meus pais deixaram as consagradas que vieram conversar com a minha irmã na sala de casa e depois voltaram minha irmã estava serena tranquila as vezes vale a pena a gente simplesmente colocar pra fora expor com a confiança de que Deus coloca as pessoas na nossa vida pra nos ajudarem e não pra enfim nos atrapalhar lógico que tem gente que vai ajudar a gente e que tem gente que é pronto pra isso e que Deus coloca na nossa vida com essa função a gente também não vai enfim abrir a nossa vocação pra todo mundo porque enfim nem todo mundo pode nos ajudar eu me lembro que uma prima da minha mãe no fim do ano ou seja dias antes de eu entrar no seminário ela chegou em casa visitando a gente ela veio do Rio de Janeiro e e ela fez um um inferno na cabeça da minha mãe falando como você vai deixar um menino de 14 anos sair de casa não sei o que ou seja tem gente que não vai ajudar a gente a seguir a nossa vocação então pra essas pessoas não adianta nada a gente pedir conselho né porque enfim a gente pesca onde tem peixe então é importante a gente ter essa prudência também mas ter a prudência significa não cruzar os braços e não ter uma falsa prudência ou seja não eu tenho que então fazer a minha vida de acordo com os meus gostos eu ficava muito triste quando eu encontrava gente no seminário quando eu tava no seminário gente de fora já idosos às vezes falando assim eu deveria ser padre hoje mas mas eu nunca dei nenhum passo adiante eu sempre fiquei só na dúvida e eu nunca dei passos em direção a saber se era isso que Deus queria de mim e aí eu ficava pensando eu tenho que ter um propósito de ajudar a que as pessoas que cheguem perto de mim elas enfim elas não não morram com a dúvida né elas deem os passos que lógico quem tem que dar o passo é a pessoa o diretor espiritual nunca toma decisão pra o dirigido né o padre nunca toma decisão pra pessoa que tá diante de si é a pessoa que toma as decisões mas então o diretor espiritual é aquele que dá luzes escuta e às vezes vê de uma outra perspectiva sobretudo a perspectiva da fé que pode ajudar a que a pessoa perceba ah de fato Deus parece que tá me levando por aqui então vale a pena eu dar esses próximos passos né e receber a paz porque esse é o grande sinal Santo Inácio de Loyola falava do do critério de discernimento né ele é o o doutor do discernimento e e o critério era esse quando a gente faz a vontade de Deus a gente experimenta a paz interior paz interior não significa que a gente não vai ter problema não significa que vai tá tudo certinho que a gente não vai ter tribulação que não vai custar simplesmente significa que eu percebo que eu tô onde Deus quer que eu esteja né não como quem tá enfim sei lá é ah tá bom chega né agora não quero mais lutar contra isso mas como quem verdadeiramente percebeu que enfim Deus merece com o seu amor que é perfeito o meu amor total e eu acho que é esse o caminho da vocação de qualquer vocação né e que é importante que a gente faça o discernimento pra toda a vocação né porque se a gente simplesmente vive a nossa vida pelos nossos gostos gosto é sentimento e sentimento é tipo vento hoje tá soprando pra cá e amanhã tá pra lá a gente não constrói nada na nossa vida desse jeito né agora quando a gente pondera quando a gente de verdade é para pensa mas não simplesmente pensa pensa a partir de Deus a partir do diálogo com Deus a gente tá construindo sobre rocha né acho que é por aí que a gente tem que ir e mais ou menos por aí que eu fui que eu tô indo né tem uma tem uma meditação no aplicativo Seed Time que eu gosto muito que o padre Rodrigo fez que é sobre Jonas né Jonas é um trechinho desse tamanho bem pequenininho né o padre fez uma meditação de uma semana e muito disso né o que era chamado de Deus né o quanto Jonas tentou se distanciar indo pro lado totalmente distinto até que ele que ele entendeu o chamado e aí padre assim na sua experiência agora hoje uma coisa muito importante hoje em voga é a questão da vocação dos leigos e da participação dos leigos né se por um lado nós precisamos é indispensável ter os mais sacerdotes nós sabemos que isso é uma necessidade temos que rezar por isso né o leigo também a igreja já vem pedindo que o leigo independente do volume de padres tenha mais protagonismo o senhor como diretor espiritual de algumas pessoas também como é que o senhor tivesse para o leigo também o caminho é parecido talvez com o senhor tenha dito né mas em relação ao leigo a entender o que Deus quer dele é buscar a sua vocação pronto a vocação do leigo é a vocação cristã no mundo né é ser sal e luz do mundo né sal da terra e luz do mundo é importante que a gente perceba isso então eu sou leigo a partir do batismo e só os leigos se tornam clérigos né e consagrados enfim então é importante que a gente perceba que é a primeira vocação de todos então primeiro já tem um discernimento feito né Deus nos chama de maneira especial a essa consagração batismal a gente está perto de Jesus e isso é fenomenal porque a gente tem dois duas vocações na vida de batismo né a vocação à santidade e a vocação ao apostolado a vocação o que em Aparecida no documento de Aparecida fala que é ser discípulo e ser missionário e a gente está com Jesus e a gente levar Jesus para os outros essa é a vocação de todo mundo mas a vocação a partir daí como se fosse pouco a vocação do leigo é fazer isso no meio da sociedade então é eu perceber que o meu trabalho não é independente da minha fé a minha vida de família não é independente da minha fé a minha vida com os meus vizinhos com os meus amigos não é independente da minha fé não só na minha relação de discípulo ou seja eu com Cristo nos outros mas com a minha relação de missionário também ou seja eu com Cristo para os outros ou seja eu percebo que Cristo me fala pelas circunstâncias ao meu redor e se ele me fala ele merece uma resposta então nesse sentido é criar uma consciência vocacional uma cultura vocacional é criar uma cultura quase como se fosse o ar que a gente respira percebendo que Deus continuamente fala comigo para isso eu preciso ter uma vida de oração ou seja ter momentos de oração fortes mas que permeem depois o meu dia para que eu perceba que Deus não está simplesmente quando eu estou de joelho no meu oratório ou com a Bíblia aberta ou em adoração ao Santíssimo mas que esses momentos me ajudam a perceber que ele está presente pelo resto do meu dia no noviciado dos legionários nós tivemos e nós temos eu acho que ainda tem esse processo no noviciado o mês de trabalho e é interessante porque o mês de trabalho é um mês em que a gente faz trabalhos agrícolas para que a gente perceba como viver a espiritualidade na vida ativa porque é esse povo que a gente vai acompanhar depois é o povo que de fato tem que rezar mas a maior parte do dia está trabalhando não está rezando e lógico a gente não acompanha só o povo do campo a gente acompanha todo mundo mas de maneira especial o trabalho no campo faz com que a gente perceba exaustivamente como dá para rezar porque se a gente fica exaustão no sol quente plantando fazendo o que for se eu não me mantenho em oração o que eu estou fazendo ali então é num sentido é um exercício que a gente faz no ano do noviciado para que a gente perceba que a gente tem que cultivar essa presença de Deus na nossa vida não é só esse Deus que eu me encontro na oração mas é esse Deus que está continuamente na minha vida e que os monges no deserto faziam isso repetindo uma frase o tempo todo às vezes Jesus filho de Davi tem de piedade de mim que é o que a gente chama de ejaculatórias ou seja aquelas curtas orações que a gente pode repetir durante o dia inteiro simplesmente para que a gente perceba que a gente está sempre na presença de Deus para a gente não se esquecer de que a gente é discípulo e que a gente é missionário nessas circunstâncias então qual é a diferença entre a vocação batismal do leigo e a vocação batismal do religioso do sacerdote porque aparentemente a gente está falando que então é uma vocação batismal todo mundo tem que fazer isso mas o leigo de maneira especial ele está fazendo isso dentro da sociedade o religioso o sacerdote ele está na sociedade mas como alguém que mostra para além da sociedade a gente não se mistura com política a gente não se mistura enfim sendo diretor de uma empresa a gente não está ali para isso um sacerdote o religioso ele está para ser sinal do céu quando a gente olha para um padre quando a gente olha uma freira quando a gente olha um monge a gente está querendo olhar para que o céu verdadeiramente está me dando esse sinal que tem gente que vive já a vida do céu aqui na terra os leigos eles vivem a vida daqui na terra com olhar no céu é outra perspectiva o mesmo batismo mas é importante que a gente perceba a distinção de cada vocação e a beleza de cada vocação e que é lógico que inclusive dentro da igreja com o olhar para a missão da igreja os leigos tem que ter protagonismo porque nós somos igreja é perigoso a gente começar a olhar para a igreja como se fosse a igreja católica aí eu sou católico ou a igreja católica fala isso não eu sou igreja não é a igreja lá fora e eu que pertenço a essa igreja que está lá fora como eu pertenço ao clube como eu pertenço à academia como eu pertenço à universidade enfim não eu sou igreja a igreja é a família de Deus é a continuadora da missão de Cristo na terra quem é que continua a missão de Cristo na terra não é só o padre celebrando missa ou dando perdão dos pecados ou celebrando qualquer sacramento nem é só a missionária que enfim da catequese na África somos todos nós porque eu não posso continuar a missão de Cristo na terra na tua família Adriano como pai é você que continua e é bonito perceber isso porque é aquilo de que alguns até movimentos nos anos 60 70 falavam Cristo conta contigo eu acho que tem o cursilho de cristandade eles davam antigamente uma cruz e atrás da cruz tinha essa frase é importante é importante percebe isso exatamente ah olha aí então eu acho que é importante a gente perceber isso então a vocação de ser discípulo e de ser missionário a vocação de ser santo e de ser apóstolo não são duas vocações mas são duas partes da mesma experiência do amor de Deus por nós que se a gente deixa experimentar verdadeiramente o amor de Deus por nós a gente bate o nosso coração no ritmo do coração de Jesus que é amar quem o coração de Jesus ama esse é o ponto esse é o critério o centro não é simplesmente o que eu gosto o que eu acho o que eu penso mas é a partir da oração é a partir da experiência com Deus eu vou eu tinha selecionado aqui por acaso naquela mesma na mesma fala lá do Papa Francisco tinha um trecho que dizia assim sacerdotes consagrados e consagrados fiéis leigos caminhemos e trabalhamos juntos para testemunhar que uma grande família humana unida no amor de Cristo não é uma utopia mas o projeto para qual Deus nos criou é exatamente o que você falou né a gente foi criado para o céu todo mundo foi criado para o céu todo mundo e Deus não desiste dessa vocação primeira de todo mundo ah mas tem alguém que não é batizado ok Deus vai colocar um meio na vida dessa pessoa para que ele dê o sim para Cristo como vai ser isso a gente não sabe eu ouvi falar que o Papa Bento 16 em resposta a um jornalista disse que há tantos caminhos para o céu quanto pessoas a gente sabe quais são os caminhos para o céu objetivos o que a gente já sabe os normais que são os sacramentos são os nossos caminhos para o céu o caminho para o céu é o batismo o caminho para o céu é o eucaristia e assim vai esses são os caminhos para o céu para nós que sabemos que os sacramentos são dons de Deus para quem não sabe Deus não não virou as costas Deus não se arrependeu de tê-los criado sabe é importante que a gente perceba isso porque senão a gente fica ou fica pensando que a gente é um dos 144 mil escolhidos e que os outros enfim não foram escolhidos que pena ou a gente se desespera porque tem gente que a gente ama que não está nesse âmbito sim não é assim a gente tem que perceber o olhar de Deus e o olhar da igreja para isso é exatamente esse o meu autor do doutorado e do mestrado o qual eu investigo ele no século 16 falava sobre isso em relação aos indígenas na América que é importante que se Deus nos criou livres que a gente não seja contra Deus cortando a liberdade dessas pessoas para fazê-las crer não existe fé sem liberdade então se a pessoa na liberdade não crer Deus vai colocar algum outro caminho no meio dela no meio da vida dela no futuro dela e a gente tem que confiar em Deus a gente não faz tudo sozinho sabe é importante padre o senhor está falando tão importante assim e aí eu lhe pergunto uma pergunta bem prática nesse sentido é claro nós temos que orar pelas pessoas a importância do testemunho talvez sim o nosso testemunho de vida eu acho que é a forma talvez mais de cativar e de chamar atenção para que aquela pessoa se aproxime mas eu já ouvi várias pessoas questionando isso assim eu quero aproximar alguém da igreja aquela pessoa às vezes está com alguns problemas que aqui estaria tão bem e o senhor está falando toda essa questão da liberdade se fosse dar um não vou dizer conselho mas uma orientação eu quero aproximar alguém da igreja o que eu devo fazer rezar pela pessoa testemunho não sei não eu acho que é tudo tudo isso mas o grande ponto que a gente tem que perceber é que quem salva não somos nós o padre Peter na mesma missão lá que me entusiasmou quando ele disse que fazia 60 anos que uma senhora nos confessava e que ele confessou ele me encontrou na primeira pessoa da missão que foi um pastor protestante eu entrei num barbeiro na favela da Vila Prudente e ele era pastor protestante e eu fiquei meia hora ali discutindo colocando argumentos e tudo e o padre estava na porta do barbeiro e quando eu saí ele disse assim Rogério não é a gente que convence não é a gente que converte é o Espírito Santo não se esquece disso eu acho que esse é o o critério primeiro sabe a gente não pode pensar que a gente é o salvador da pátria a gente não pode pensar que a salvação dos outros quem faz somos nós é perigoso a gente ir para o outro extremo de cruzar os braços e falar ah tá bom paciência se não sou eu que salvo eu não faço nada não é esse o ponto o ponto é inclusive meu autor do doutorado fala isso como que a gente pode falar ah os indígenas não estão se convertendo mas vocês não estão dando exemplo como que eles vão se converter diante de um mau exemplo ele falava isso então primeiro é importante que a gente dê testemunho de vida cristã sadia serena em paz porque uma vida cristã que é angustiada eu não quero viver esse tipo de vida uma vida cristã que é uma vida que é muito mais protestante do que católica viu é muito mais aquela experiência de Lutero de Deus ele é o meu vigia é aquele que tá esperando o meu pecado e na verdade o meu pecado me corrompeu profundamente e me fez totalmente desprezível a Deus e Jesus simplesmente coloca uma neve por cima então Deus não vê mais o que é desprezível em mim ele vê simplesmente a neve que Jesus colocou em cima de mim agora eu sou branco eu sou transparente eu sou puro essa visão de Lutero não é a visão católica a nossa visão católica é uma visão muito mais serena da nossa vida é uma visão que a gente percebe que o centro da vida espiritual é o centro do amor eu percebeu o amor de Deus por mim e eu correspondei a esse amor lógico pela fidelidade quem ama cumpre os seus mandamentos mas é consequência é importante que a gente perceba o catecismo da igreja a moral é a terceira parte a primeira parte é a experiência do amor de Deus na nossa história é o creio depois a gente celebra essa fé é os sacramentos a segunda parte depois a gente vai viver é depois da gente experimentar o amor de Deus depois da gente celebrar o amor de Deus é que a gente vai viver o amor de Deus na nossa vida concreta através dos mandamentos e das bem-aventuranças às vezes a gente inverte a situação e a gente lógico fica desesperado por quê? porque a gente se encontra com a nossa imperfeição a gente se encontra com a imperfeição dos outros que inclusive não querem mudar porque a gente ainda na nossa imperfeição está querendo mudar está querendo se converter e os outros que não querem se converter então aí é que eles estão perdidos e a gente fica focado na terceira parte do catecismo e esquece a primeira que é Deus quando a gente não podia ir para o céu ele vem ao nosso encontro e essa é a pedagogia de Deus ele vem ao nosso encontro ele fala a nossa linguagem ele não deixa enfim que o mal vença mas também ele não deixa que o mal seja chamado de bem Deus quando vem ao nosso encontro ele não chama as coisas ruins de boas isso não é ou seja não é relativismo eu fazer pastoral eu ir ao encontro dos outros mas eu simplesmente saber onde que o outro está e aceitar chegar onde que o outro está e não me esforçar para que o outro venha onde que eu estou porque esse não foi o lugar que Deus fez não foi o caminho que Deus fez eu acho que é essencial isso eu não sei se tipo eu voei demais falando isso mas a gente tem que rezar a gente tem que dar o testemunho mas a gente tem que viver uma vida cristã cristã né foi claríssimo assim acho que e não voou acho até didático muito didático acho assim é uma preocupação que eu vejo assim acho que é muito importante mas bem estamos chegando já mais na parte final do nosso programa o tempo que vai indo lembrando para quem está nos assistindo que é o podcast Café com Fé então acompanhe os episódios anteriores para quem estiver no YouTube não esqueça também de curtir nosso canal mas o senhor citou já duas vezes o doutorado já vai deixar saudades por um tempo porque o senhor está se mudando para a Alemanha para a questão do estudo o tema do doutorado poderia ser um outro programa é claro não em poucos minutos né mas o senhor citou ali que está estudando o que é o seu tema do doutorado só para a gente entender um pouquinho do que trata assim o doutorado está no contexto do meu mestrado eu fiz o meu mestrado na Pontifícia de Salamanca que é a cidade origem da da Escolástica Colonial que é a Escolástica que foi vivida nas primeiras universidades da América no século XVI ainda porque foi a mãe das universidades da América Espanhola mas o tema central do meu doutorado ele é o direito internacional porque o direito internacional no século XVI foi meio que criado ou trazido para a modernidade por um padre que dava aula de teologia na Universidade de Salamanca no começo do século XVI e ele dava uma aula por semestre ou por ano que eram aquelas aulas magnas que até o rei da Espanha participava e numa dessas aulas ele trouxe o tema dos descobrimentos na América e de como os espanhóis deveriam tratar os indígenas na América e a partir daí ele começou a criar com os critérios de Santo Inácio de Santo Tomás de Aquino porque ele trouxe a Suma Teológica para a sala de aula com os critérios de Santo Tomás de Aquino ele começou a falar isso se deve fazer isso não se deve fazer no contato dos espanhóis com os indígenas inclusive a segunda parte dessa aula magna foi um ano que teve duas aulas magnas ele deu a primeira parte em janeiro e a segunda parte em junho em 1539 e na segunda parte ele falou sobre o direito de guerra ou seja quando que uma guerra é justa antes da guerra como uma guerra é justa na guerra e como uma guerra é justa depois da guerra então ele colocou critérios a partir de um argumento não só teológico a teologia por detrás é a dignidade humana que é baseada em nós sermos imagem e semelhança de Deus essa é a base ele colocava às vezes alguma passagem do evangelho no começo mas ele desenvolvia uma doutrina puramente de filosofia do direito e do direito internacional como que os povos são sujeitos de direito e isso foi foi uma novidade que Francisco de Vitória trouxe para o direito internacional como um todo e de maneira especial para o direito dos povos em relação aos povos indígenas na América no meu mestrado eu fiz a minha dissertação em como o direito internacional de Francisco de Vitória o direito das gentes ele é baseado na lei natural e agora no meu doutorado eu estou vendo como que esse direito internacional foi recebido pelos que vieram depois em Salamanca também na na Universidade de Coimbra e na Universidade de Évora também de Alcalá de Henares eram as quatro universidades que na Península Ibérica estavam na época e agora no século XX porque houve uma revitalização de Francisco de Vitória até o início do século XX pensavam que Hugo Groscio era o pai do direito internacional moderno e no início do século XX com o historiador ele trouxe à tona a escola de Salamanca e Francisco de Vitória então teve um juiz do Tribunal Internacional de Haia brasileiro que faleceu em maio do ano passado que ele quase em cada manifestação dele para para o juizado enfim as leis as leis não mas o que ele falava os julgamentos eles têm um termo específico quando eles vão dar uma proposição para dar o julgamento ele sempre mencionava Francisco de Vitória e o direito internacional a partir das bases do direito natural e como isso era o modo de ser um direito internacional humanizado que é o que Cansado Trindade um brasileiro colocava sempre no Tribunal Internacional de Haia então é interessante é atual mas é perigoso quando a gente aperta o botão do doutorado porque aí a gente começa a falar sem parar também não, não mas eu falei quem sabe depois a gente fala em outro programa porque toda essa a gente está falando do século XVII né também antes tem todo o período medieval acho que tem bastante coisa que um dia quem sabe falamos disso né padre mas vai ser uma alegria e fica a certeza que a gente que vamos sempre rezar pela sua vocação mas também por esse período aí agora na Alemanha de estudo né pois é agora eu estou indo para a Universidade de Bonn porque o meu orientador aqui da PUC ele também dá aula lá e enfim tem um pesquisador lá que é inclusive da Comissão Teológica Internacional é engraçado né todo mundo pensa que eu estou fazendo teologia estou fazendo filosofia e agora eu não era o meu orientador da aula na filosofia mas da Comissão Teológica Internacional enfim o ponto é que eu estou indo para seis meses é porque é a questão da interdisciplinariedade o meu autor ele era teólogo mas mas ele foi a base teórica de todo o direito internacional moderno sobretudo em relação aos povos indígenas né então assim a teologia é ciência ainda que a partir do século XIX muita gente não considere isso mas e é uma ciência que tem base filosófica né os padres estudam primeiro filosofia depois teologia então o que eu estou tentando buscar é as bases filosóficas eu não estou querendo simplesmente chegar e falar de coisa dogmática né eu estou querendo ir para as bases racionais do direito internacional que passa pela pela lei natural também seja lei natural não é coisa de fé é coisa de razão mas isso é uma conversa claro claro rapaz mas aí estamos chegando ao final um bate bola bem rápido assim é todas as funções de sacerdote são não tem que escrever são todas importantíssimas assim o senhor falou de missão o senhor falou queria confessar sempre eu quero isso para toda a minha vida o que que mais o senhor é capelão do hospital aqui essas várias atividades tem alguma que ele sei lá é uma que lhe encanta mais entre elas assim é maravilhoso ter Deus na minha mão mas é maravilhoso devolver Deus para a alma das pessoas e por isso eu acho que o que mais me entusiasma é a confissão eu perdoar pecado é incrível e perceber a história de amor de Deus na alma de uma pessoa que pede perdão é maravilhoso isso e no bate bola final antes de deixar a balda se encerrar é às vezes nós temos um papa um santo a própria senhora alguém que que é um é claro fora Cristo né mas que que norteia né que é uma luz para o senhor tem algum santo em especial alguém que o senhor tem um carinho especial isso é forte né enfim eu entrei no seminário quando São João Paulo II era papa ainda em 2005 e foi bem difícil o momento que ele morreu em 2005 dia 2 de abril eu estava no seminário menor eu tenho uma devoção muito grande para o São João Paulo II quando eu tive que ver um brasão para mim né eu coloquei o brasão de São João Paulo II no fundo assim para mim uma espiritualidade de São João Paulo II é muito forte para mim mas eu também nasci dia de Santo Antônio então eu tenho tem um carinho muito grande também é o mais português dos santos e o mais santo dos portugueses eu de família portuguesa tenho que puxar isso maravilha mas padre estamos encerrando aqui eu queria deixar um espaço agora deixar alguma mensagem alguma algum ponto só e depois eu vou fazer meus anúncios finais aqui só de agradecimento e a gente encerra então eu deixo a palavra se você quiser falar alguma a vontade imagina Adriana para os nossos ouvintes eu agradeço muito a Deus pelo dom do Reino Cristo e da Legião na minha vida eu entrei no Reino Cristo em 2004 15 de dezembro e todas as ações apostólicas do Reino Cristo elas falam muito forte para o meu coração porque falam muito forte no início da minha vocação e ao início da minha missão também então eu agradeço muito a Deus por esse podcast pelo aplicativo do Seed Time e enfim por toda a Legião de Cristo por todos os legionários de Cristo as consagradas os os leigos que não são consagrados né todos do movimento Reino Cristo mas agradeço muito a Deus também por todas as oportunidades que Deus foi colocando na minha vida e eu acho que esse é o grande se a gente pudesse tirar uma lição de alguma lição dessa dessa história né que que eu vim contando é que a gente não deixe Deus falando sozinho né Deus nos fala pelas circunstâncias é que a gente não chegue talvez no fim do dia pra gente não falar no fim da nossa vida e e percebar eu deixei Deus falando sozinho e eu não respondi tal inclinação que ele colocou no meu coração então que a gente possa cada vez mais estar atento o que que Deus tá me chamando o que que Deus tá me propondo o que que Deus onde que Deus tá me levando e se eu não tenho força pra ir ainda peço é bom pedir ajuda né que eu peça ajuda que eu vá atrás de quem pode me ajudar que eu vá atrás de um diretor espiritual nem que seja na confissão ou que eu vá atrás de um uma pessoa que pode me aconselhar e pode me ajudar a continuar nesse caminho que é a nossa vida de resposta ao amor de Deus né é o diálogo entre dois amores o amor de Deus que é perfeito e o nosso amor que é imperfeito mas é amor e que vale a pena a gente perseverar nele maravilhoso padre muitíssimo obrigado agradeço muito agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo o pessoal que nos acompanha aqui no Brasil no exterior também então fica o nosso agradecimento também pra toda a equipe que nos dá suporte pro Jolê aqui que é o nosso produtor pra toda a equipe de marketing todo mundo que faz acontecer o todo o trabalho do podcast Café com Fé do Instituto Católico de Herança também que é ligado a Reino Cristo então pessoal fica o convite de novo baixe o aplicativo Meditação Católica Sit Time entre no podcast Café com Fé ouçam todos episódios anteriores tenho dito que eles são atemporais um melhor com o outro com temas muito diversos fica esse convite muito forte e uma convocação né pra que nós não esqueçamos nunca não paremos nunca de rezar pelas locações né de rezar muito pelas locações em especial peço a todos aqui que rezem pela locação do padre Rogério né e também por esse período agora de estudo que ele vai ter no exterior agradeço a todos boa noite fiquem com Deus até a próxima e padre se quiser nos deixar uma benção fica o agradecimento muito gosto muito obrigado Adriano muito obrigado Juliá e todos do Instituto Católico de Liderança e do podcast Café com Fé o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós que a benção do Deus Todo-Poderoso venha sobre vós e permaneça para sempre em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigado até a próxima e fiquem com Deus